e aqui está as minhas blusinhas fresquinhas olhem para isto olha olha fresquinhas fresquinhas da selva olhem só uma boa salada que isto vai dar elas estão vivas esta já se meteu para dentro a gente toca olha aí olhem só olhem só olhem é que é que isto vai dar uma boa saladinha e isto é qualidade de vida a polia Portugal aqui na praia